Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer cobertura chantilly. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 500 gramas de creme de leite fresco bem gelado, 4 colheres de açúcar, essência de sua preferência. E agora o modo de preparo. Bata na batedeira em velocidade média até criar consistência. Mais ou menos 5 minutos. Ok, então essa foi a nossa receita de como fazer cobertura chantilly. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal. Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.